Mas o que a gente tá vendo, na verdade, é uma mudança geopolítica muito rápida, né? E que não começou com o Lula. A gente pode até dizer que começou com o Emmanuel Macron, alguns dias antes da chegada de Lula à China. E a gente tá vendo aí que vem lideranças da Espanha, da Itália, já estão a caminho da China. Então é uma mudança, uma dinâmica muito rápida aí que o Lula vem acompanhando. O que tá se delineando é um clima meio de cada um por si, sabe? E uma coisa importante que eu acho que vale lembrar e que poucos veículos aqui da imprensa americana lembraram, mas alguns salpicaram aí essa ideia, é que o Lula veio aqui primeiro. A primeira visita internacional importante de Lula nessa nova presidência foi a Washington, né? Agora, a reação do Biden e as diferenças entre a visita a Washington e o prestígio que a gente tá vendo aí ao Lula na visita à China também dizem muito sobre essa reestruturação geopolítica. E, de certa forma, uma certa arrogância de Washington de que não é necessário fazer esse trabalho aí extra de convencimento a essas potências médias como o Brasil. Então, o que que disse a mídia em geral? O New York Times, por exemplo, estava cobrindo dessa maneira, de que eu tô falando, uma maneira mais neutra, falando o Lula foi à China, fez essa visita, pá, pá, pá. E é apenas uma coisa pragmática, um realinhamento, uma recuperação da política internacional brasileira, destacou agora, ao fim da visita, a questão da Ucrânia com um certo tom de crítica, dizendo que o Lula e o Brasil se alinharam à proposta chinesa para, por fim, a guerra na Ucrânia, que é uma proposta que não tem incluída nela a questão da saída das tropas russas da Ucrânia. Então, isso é realmente um ponto polêmico, esse é um ponto polêmico por aqui. O Washington Post, a gente mostrou aqui na semana passada, já falava numa reportagem dessa questão de Lula ter os próprios interesses, que é uma coisa meio pragmática, mas com aquele pitaquinho ali de crítica, dizendo que o Ocidente estava esperando uma aliança, o Lula não entregou. Agora, a crítica dura mesmo veio da mídia mais conservadora, por exemplo, Wall Street Journal, que é um jornal muito famoso por estar alinhado ao Rupert Murdoch, toda essa visão mais conservadora, é um jornal muito lido pela classe econômica, pelo mercado financeiro aqui nos Estados Unidos, e esse veio com tudo mesmo, dizendo que China e Brasil estavam unidos desafiando a política externa, o comércio internacional americano, destacou aí algumas falas polêmicas do Lula, e bateu muito na questão de Lula ter se perguntado por que a gente tem que ter o dólar como uma moeda para todas as transações internacionais, quem inventou isso? Eu falei disso aqui semana passada também, quem inventou isso foi um acordo feito em 1944, Bretton Woods, depois ali naquele clima de Segunda Guerra Mundial, que definiu o dólar como padrão, deixando de ser o gold standard, deixando para trás o gold standard, definindo o dólar como padrão, mas o Lula tem razão, isso foi em 1944, o mundo mudou. Agora, o mundo mudou de 1944 para cá, o mundo mudou mais ainda nos últimos meses, então, como eu disse, esse redesenho da política internacional está muito grande. Agora, uma coisa que eu queria destacar, é que além da imprensa americana, existe a questão da opinião popular, e essa questão da China, China versus Estados Unidos, é politicamente muito popular por aqui, as pessoas adoram falar sobre isso. Para vocês terem uma ideia, o Pew Research Center, que é um dos centros de pesquisa, principalmente pesquisa quantitativa, um dos mais importantes dos Estados Unidos, fez uma pesquisa semana passada, lançou dia 12 de abril, mostrando qual era a visão dos americanos em relação à China. E essa pesquisa mostrou que 83% dos americanos têm uma visão negativa da China. Os que têm visão extremamente negativa, extremamente desfavorável, somam 44%. O importante é que esses 44% representam um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao ano passado. 4 em cada 10 americanos acham que a China é um inimigo, não um parceiro ou um adversário, um inimigo. E isso representa 13 pontos percentuais a mais que no ano passado. E 3 quartos dos americanos dizem que a China não leva em consideração os interesses de outros países, não contribui em nada para a paz mundial. Ou seja, a visão dos americanos, e aí vale dizer, do eleitorado americano em relação à China, é muito negativa. Então a gente também vê internamente, na questão doméstica do país, essa discussão internacional, essa renegociação da estrutura geopolítica mundial, sendo usada como capital político, como uma questão de campanha, como uma questão que é discutida e apresentada para os eleitores. Ficam lá democratas e republicanos discutindo quem é o mais anti-China, quem detesta mais a China. E essa é uma coisa que está aqui para o eleitorado americano também. Mila, tem uma coisa que pegou muito nessa visita do presidente Lula à China, foi a fala dele sobre a Ucrânia e a Rússia. O presidente Lula criticou ambos os lados, disse que tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm responsabilidade nessa guerra, criticou os Estados Unidos, trouxe os Estados Unidos à baida, que nem estava no debate, disse que os Estados Unidos têm que parar de fornecer armas à Ucrânia. Isso pegou muito mal. Parece que muitos diplomatas americanos reagiram em relação a essa declaração. A imprensa americana, que já tinha reagido muito mal em relação às outras declarações do presidente, também reagiu mal. Essa declaração do presidente em relação à Ucrânia e esse conflito entre Rússia e Ucrânia foi um outro ponto muito negativo em relação a essa visita para a imprensa americana. Eu ouso dizer que lado a lado a essa questão do dólar, que realmente deixou muita gente aqui de cabelo em pé, essa questão da Ucrânia foi a mais importante, foi a mais polêmica, foi a que mais deu o que falar por aqui. Principalmente quando o Lula se recusou a mandar armas para a Ucrânia, como você disse, o William estendeu isso aí a uma crítica aos Estados Unidos, dizendo que apoia a proposta da China para por fim à guerra à Ucrânia, que não envolve, como eu disse, a saída de tropas russas. Isso é central para os americanos. E vale lembrar também, central para os europeus. Não só os americanos ficaram horrorizados e bateram muito nessa questão, não. Como é que o Lula está apoiando essa proposta da China, essa proposta não faz sentido. O Lula fala aí uma proposta que é diplomática, uma proposta de paz. Outra coisa que deu muita polêmica foi essa questão de o Lula falar que it takes two to tango, como dizem aqui na música, né? Tem que ter dois para se dançar o tango, botando aí uma certa parcela de culpa na Ucrânia pelo início da guerra. Isso aqui deixou muitos americanos revoltados, indignados. Mas como eu estava dizendo, essa é uma questão central para os americanos e também para os europeus. Quando o Macron foi à China e se alinhou tão claramente à China, ele está falando pela França, ele não está falando pela Europa. A gente tem que lembrar que a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, teve na China também, mais ou menos ao mesmo tempo, e adotou uma postura muito mais crítica em relação à China do que a postura de Emmanuel Macron. Recebeu muitos elogios da imprensa americana, muitos elogios da imprensa europeia por essa postura dela. O Macron foi duramente criticado. Agora, o que a gente tem que lembrar é que assim como na Europa e aqui, a Rússia não é a China. A Europa conseguiu se distanciar muito bem da Rússia, inclusive na dependência energética que tinha da Rússia, conseguiu aí se organizar para diminuir um pouco essa dependência, mas a Ucrânia serviu como um certo unificador de certa forma nessa questão. Os países da Europa se viram de certa forma forçados a tomar uma decisão por causa da invasão da Ucrânia. A China não tem esse papel. A gente está vendo uma divisão e a gente está vendo os países europeus divididos e se posicionando de forma diferente em relação a isso e indo um por um beijar a mão ali do Xi Jinping. A gente não está vendo o que o Lula fez, não destoa das lideranças europeias e de outras lideranças do mundo, principalmente de potências médias. Está todo mundo ali tentando ser pragmático, pegando aí o sinal, pegando a mensagem de que a organização internacional está mudando e tentando formar acordos para os seus próprios interesses. Vale lembrar que o Celso Amorim, que é o conselheiro para assuntos internacionais do Lula, disse que o Brasil pode sim aderir ao plano de investimento em infraestrutura da China, que é essa chamada nova rota da seda. Ele deu uma entrevista para o Jornal Estado de São Paulo e falou isso claramente. Eu queria até citar um trechinho do que ele falou. Ele falou, abre aspas, na verdade, se pudermos diversificar nossas fontes de tecnologia, será o melhor para nós. Então, estamos muito abertos, já temos uma cooperação. Então, você vê aí que até, ele até cita a Huawei, que diz que já está presente no Brasil e já é muito importante. Então, assim, existe de novo esse reforço de que o que os Estados Unidos estão escolhendo, as posturas americanas são respeitadas, existem ali e tal, mas que não são prioridade. Isso a gente vê em números também, é só olhar a balança comercial brasileira e a importância da China para essa balança. teme-se de novo, teme-se de nova suaứcilha shapefili bölgica